Epa, entrou uma grande Ciro, entrou uma daqui. Fala pessoal, vamos pescar? Pessoal, estou aqui na represa de novo. Vamos ver se sai umas tilapas aí. Eu e o Ciro hoje, o senhor está na frente ali já pescando. Ajeitei meu pontinho ali e vamos ver o que vai dar aí. Pescar com três varinhas de mão, dois molinetinhos para me jogar mais na frente, para ver onde o peixe está batendo. E de isca, vai ser a massa mesmo, pescar a massinha de sempre aí, servando com a raçãozinha de coelho. Tem uns outros companheiros pescando para baixo ali também. E vamos ver o que vai dar. Olha o Ciro aí. O Ciro, pega o peixe para nós fazermos um frito. Só puxar para baixo, porque eu estou puxando para cima. Senão vai ter que comer só arroz. É isso aí pessoal, acompanha aí. Vamos ver se a gente pega uns peixinhos. Se nós puxar para baixo, nós puxamos para cima. Tchau, obrigado. Vamos ver se a gente pega uns peixinhos. 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 Represa, sobrelevo pronto de casa. Às vezes eu trago um pedacinho pronto de casa só para me enxergar aqui na represa e já ter isca pronto para pescar. Mas aí durante o dia eu vou fazendo aos pouquinhos. Eu trago a mistura pronta em pouco. Dentro de um litro e vou fazendo de acordo para não estragar a massa. Tem que acertar o oral, filho. Se não acertar o oral, não pega. Se fizer antes do oral, o anzol não está na boca dela ainda. Então, vamos ver se a gente pega um peixinho. Ó! Ó. Não tá arrastando não, tá só dando uma mexidinha na linha. Hum. Beijinha. Tem hora que tem que dar uma mexidinha na isca. Pra elas animar. Pessoal. O Ciro fez gorduros de uma vez, ó. Miserável. Só pra você entrar nesse poço aqui. Agora a gente vai comer um frito, hein. É. As duas de uma vez não pode não, Ciro. As vezes... Veio as duas de uma vez, rapaz. Não tava beliscando nada. Uhul. Uhul. Quietinho, quietinho. Quieto. Segura. Olha. Aí, pessoal. Vamos pra parte boa da pescaria, né. Uma das partes boas. Que é a do frito. Temperar aqui os filézinhos de tilápia. E jogar no óleo. Empanadinho no fubá. Vamos jogar no óleo aqui, ó. Quanto mais quente o óleo, melhor, pessoal. Não pode deixar o óleo queimar, mas... Tem que estar bem quente. Tem que ficar crocante. Tem que ficar crocante. Tem que ficar crocante. É pouca não, hein. Pessoal, pra deixar mais crocante, é bom dar umas retalhadinhas assim, ó. Na carne aí, igual vocês tão vendo. Fica melhor de bom ainda. No outro, ó. Ele. Vamos lá. Colocar mais montada ali. Finalizando aqui o frito. Olha, está dormindo com o peixão. O bumbu está cheia d'água. Está parecendo um corvo. Está na hora, hein? Está na hora, hein? Como diz meu pai, meu pai fala assim, agora é hora de fazer cabelo ruim na vocês. Hoje tem uma saladinha aqui de tomatinho com manga. Maçã. É tomate com maçã, não é manga não. Estou ficando doido. E o peixinho. Que tal uma tristeza? Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha. Olha só a situação. Nossa, está quente. Está quente para cachorro. Está quente para cachorro, mas olha. Nossa, cabelo. Olha, Círio, não precisa comer não. Não, não vou comer esse não. Come não, Círio. É, pessoal. Bom? Servido aqui, olha. Serve três. Está aí o Círio. Serve mais um. Só vim. Chegar aí nos próximos 20 minutos, talvez encontre alguma coisa ainda, olha. Pode vir uns 30, cada um com um pedacinho. É, cada um com um pedacinho. Pode tirar, Círio. Olha como é que está quente. Não sei fazer um arroz, né? Olha só. Você sabe. Você é chefe. Tirar uma rapinha aqui. Não sou o rapa, não. Não sou o rapa, não, Círio. Está aí. Eu tirei a minha quantidade já. Hum, o que é? Você vai comer mais, não é possível. Porque eu vou ter que comer esse resto de arroz todinho, hein? Não estou comendo. Esse aqui só e pronto. Estou com um pinho de vontade de comer. Ah, eu estou. Se você for comer só esse aí, eu vou comer o restante ali, olha. Não, gente. Olha, é demais também, né? Prova um peixinho desse aí para o pessoal ver, Círio. Vocês acham que é só eu que com peixe? Prestou? Tomo demais. Na beirada do rio é melhor, não é? Nem cachorro come. Pessoal, então é isso aí. A gente vai almoçar aqui e continuar a pescaria, hein? Saindo peixe ou não saindo, já está bom para nós. É isso aí. Tchau, obrigado. Ah, bichinho. Deu cinco, hein? Agora deu cinco, hein, Círio? Deu cinco. Deu cinco, hein, Círio? Deu cinco, hein. Vamos a gente pegar. Rapaz, fez uma bagunça com a minha vara aqui agora, filho. Fih, será que esses telapos estão batendo de noite? Estão ficando a noitezinha? Olha só, bichinha. Vou pegar uma nessa varinha aqui. Vou pegar uma varinha que tem mais soque com ela. Pessoal, em seguida, duas aí sem corte. Só pegar aqui. Sem parar, bichinha. Nossa, tem que aproveitar uma varinha dessa aqui, ó. O peixe. O peixe está batendo. Não bateu o dia inteiro, bateu agora. Aproveitar. A bichinha. Está começando a ficar igual a Quedinho. Está começando a ficar igual a Quedinho. Tem um bicho manhoso. Está doido? Tem que beber um bicho. Tem que beber. Tchau, tchau. o pessoal deve estar ruim para você ver a ponteira da vara porque está do reflexo da água a parte que pega reflexo de montanha fica bom para ver a pontinha da vara mas a parte que pega reflexo do céu fica branco aí o branco na câmera fica ruim para vocês verem a pontinha da vara mas não tem jeito não é porque é tardezinho fica bem difícil mas vamos continuar pescando para vocês verem pelo menos o peixe a massa aqui a mistura está com suco e tudo é só botar água é só botar água e para entrar em cima de uma bitela eu acho que é uma bitela ou eu peguei ela pela barriga eu peguei ela pela barriga dá uma punhadinha de cozinha é só um uma bolinha de nada deu uma eu peguei ela pela barriga o bicho ficou na força o bicho ficou na força porque eu achei que era uma bitela e aí pessoal pelo rabo pessoal acho que eu vou emendar uma pescarinha noturna aqui mas o Ciro eu fico preocupado de você estar arrumando essas coisas para embora e aí e aí e aí e aí e aí e aí pessoal mais uma e eu vou encerrando esse vídeo com essa daqui porque a noite está chegando a lua já está aparecendo no céu ali e a gente tem que ir embora daqui a pouquinho eu vou insistir mais um pouquinho aqui mas é porque a luz agora vai ficar bem ruim aí para gravação né então por hoje vai ser só pescaria é boa por demais está boa ainda né mas já está ficando de noite não tem como ficar gravando não fica legal a gravação mas hoje foi isso aí essa é uma tilapa boa saiu um frito caprichado foi bacana demais pessoal abração fica todo mundo com Deus até a próxima pescaria se Deus quiser tchau obrigado